Estou gravando e aí a gente vai colocar logo em seguida no YouTube essa lição para quem quiser assistir depois, tá bom? Então, vamos orar para começar e um ótimo domingo para todos nós. Senhor, Pai de misericórdia, muito obrigada. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida na Tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado ferramentas e tem nos dado a possibilidade de mesmo não podendo estar juntos uns com os outros, a gente poder estar espalhando e disseminando a Tua Palavra por outros meios. Te agradeço, Senhor, por essa enorme responsabilidade e por esse grande privilégio que é falar a Teu respeito. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe neste momento e que o Senhor alcance neste momento todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, que o Senhor vá com o Teu Espírito Santo até cada um, abrindo o seu entendimento, o seu coração, o seu espírito, para receber da Tua Palavra. E que aqueles que estiverem ouvindo recebam do Senhor o alimento e a água do Teu Espírito, para que isso possa edificá-los, para que isso possa ajudar na sua conversão, para que isso possa, Senhor, ser realmente um alimento para a vida deles. Que o Senhor esteja comigo agora, que eu vou ministrar essa aula e que o Senhor esteja com cada um daqueles que estão acompanhando e assistindo nesse momento. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Bom, então como eu estava dizendo, a gente vai ter uma aulinha aí, né? Uma aulinha que a gente pretende que não seja cumprida, que seja rápida, mas relevante. Uma aula sobre, então, os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Lucas. Então, como são dois capítulos, eles são meio compridos, a gente não vai ler eles inteiros aqui agora. Recomendo que você pegue a sua Bíblia e acesse a sua Bíblia no celular ou em papel e leia, tá bom? Leia o Evangelho todo, se você não leu até agora. Mas, prefeitos dessa lição, são os capítulos 11 e 12, tá bom? Então, no capítulo 11, a gente começa com os discípulos vendo Jesus orar, aí eles esperam Jesus terminar de orar e vem e pede pra ele, ensina a gente a orar, Senhor, como João ensinou seus discípulos. Isso é muito relevante por vários motivos. Primeiro, porque Jesus era um homem de oração. Não tinha homem mais ocupado do que Jesus e, mesmo assim, ele sempre tinha tempo pra orar. Muitas vezes ele até escapava, né? Saía do seu lugar, saía dali do meio das pessoas pra ir orar. Porque orar era um prazer, era uma necessidade, era um prazer, era algo que estava profundamente ligado ao coração de Jesus. E eu fico pensando, eu vi num livro uma vez, falando que, poxa vida, é interessante, né? Os discípulos talvez pudessem ter pedido pra Jesus, Jesus ensina a gente a ressuscitar mortos, ensina a gente a andar sobre a água, ensina a gente a multiplicar pão e peixe. Eles podiam ter pedido tanta coisa pra Jesus, mas o que eles pedem pra ele é, ensina-nos a orar. Isso diz muito sobre o poder em oração que Jesus tinha. Como será que deve ter sido ver Jesus orar? Interessante, né? E ele ensina a oração que ficou conhecida, né? Foi dado um nome, um título pra essa oração, que a gente chama de oração do Pai Nosso. Porque ela começa com o Pai Nosso, né? E aqui no Evangelho de Lucas ela tá um pouco mais resumida do que nos outros evangelhos, mas ainda assim é uma grande oração e uma oração simples. Aqui ele tá ensinando também muita coisa. Primeiro, que não precisa falar palavras bonitas e rebuscadas pra orar a Deus. Você orar é uma conversa, você está conversando com o seu pai. Então, logicamente que tem que haver respeito. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa fazer um curso de teologia, você não precisa declamar uma poesia, você não precisa ser um dicionário ambulante pra falar palavras estranhas. E também não precisa haver repetição, né? Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas existe diferença entre orar e rezar. Qual é a diferença entre oração e reza? Uma oração é uma conversa. Você fala de uma maneira espontânea e você fala de uma maneira normal. Você tem começo, meio e fim e você fala aquilo que tá no teu coração, de uma maneira, como eu falei, espontânea. Uma reza se caracteriza por uma repetição, é um ritual vazio, né? Que a gente pode colocar assim. Por quê? Porque ele perde o significado. Você fala um monte de palavras na decoreba ali, blá, 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 amém. E aí, depois da próxima vez que você for fazer, você faz exatamente do mesmo jeito. A tua mente não tá conectada com o que tá saindo da tua boca. Então, não tem problema você orar a oração de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, desde que você esteja conectado com aquilo que você está dizendo. Você está com a tua mente ligada com aquilo que a sua boca está falando. Se você está apenas repetindo as palavras, falando, Pai Nosso que está nos céus santificado, blá, 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 amém. Isso não tem significado nenhum. Nem pra você, nem pra Deus. Aquilo não significou nada. É um bando de palavras. Então, por isso que a gente sempre dá ênfase de que nós não devemos fazer uma reza ou um ritual. Nós devemos fazer uma oração. Nós devemos conversar com o nosso Pai. E Jesus ensina, então, a oração, onde ele diz, Pai, santificado seja o teu nome. Então, em primeiro lugar, a gente reconhece a grandeza de Deus e louva a Deus por tudo que ele é e pela sua santidade. Venha o teu reino. Ele chama que o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra. Essa é a segunda frase e já começa assim. O Senhor é santo, santificado seja o teu nome e venha o teu reino sobre a terra. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Eu tô olhando aqui na minha tradução, na tua pode estar um pouquinho diferente, né? Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o pão cotidiano. Aqui ele tá dizendo o seguinte, me dá aquilo que eu preciso pra viver e que o Senhor sabe que eu preciso. O pão, o sustento, o alimento, o dinheiro pra pagar as contas. Aquilo que o Senhor sabe que é uma necessidade. Então, em outras palavras, Senhor, suprime as necessidades a cada dia. Porque a cada dia eu preciso caminhar com o Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Ou em outra versão diz, perdoa-nos aos nossos devedores, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é uma frase muito poderosa, porque nós estamos clamando a Deus que tenha a mesma misericórdia com a gente que a gente tem com o outro. Que Deus use a medida com a gente à mesma medida que a gente usa com os outros. Isso é muito poderoso. Pare pra pensar nisso. E não nos deixes cair em tentação. Em outras versões e até em outros evangelhos faz, mas livra-nos do mal. Nos ajude, porque as tentações estão ali todos os dias e nós precisamos resistir e ter sabedoria pra não cair em armadilhas. Também precisamos da proteção do Senhor sobre as nossas vidas contra todos os tipos de mal. Contra o mal espiritual, o mal que vem do inimigo, o mal que vem das pessoas perversas e o mal que existe dentro do nosso próprio coração. Então, todos os males, nós pedimos que Deus nos proteja. Vamos lá. Eu preciso dizer pras pessoas que estão assistindo agora, eu vi que tem algumas pessoas conectadas no Facebook nesse momento. Eu não vou conseguir dar muita atenção aos comentários porque eu tô sozinha aqui, então gerenciar tudo isso é um pouquinho complicado, mas eu peço aí e acredito que os irmãos vão ter paciência, tá bom? Então, voltando. Logo em seguida, depois que Jesus ensinar a orar, ele faz uma parábola. O que é uma parábola? Ele conta uma historinha, ele inventa uma ilustração, não é uma mentira, é um exemplo. Ele está dando um exemplo através de uma história. Então, ele diz assim, suponham que vocês tenham um amigo e ele vai te incomodar meia-noite te pedir pão. Ou pedir pão pro amigo. E aí o amigo já tá deitado, já é tarde da noite, meia-noite e tal, você recebeu uma visita na sua casa, você tá sem comida, não tem comida feita, e vai lá e pede pro seu amigo, amigo, acorda aí, me dá pão. Você tem pão aí? Me dá pão que eu preciso dar um lanche aqui pra visita. E o amigo não quer, né? Ele não quer sair da cama, já fechou a porta, já lavou a mão, já lavou o pé, já escovou os dentes, já tá de pijama. Fala assim, ah não, vai embora, sai daqui. E... aqui diz assim, embora ele não queira levantar pra atender o seu amigo, se ele for importunado, né, se o amigo continuar batendo e falando assim, ei, ei, vem aqui, por favor, me socorre. Por causa da importunação, se levantará, ele dará tudo o que precisar. Ele diz assim, no versículo 9 do capítulo 11, Então, a gente precisa entender o que Jesus quer dizer. Não quer dizer que Deus tá com preguiça de te atender, tá? A primeira coisa. Ele tá dando um exemplo de que é o seguinte, se você fez uma oração e pediu alguma coisa, não pare da primeira vez. Continue orando até que alguma coisa aconteça. A gente vê que muita gente... Parece que tem um negocinho aqui no meu cabelo. A gente vê que muita gente diz assim, tô com problema. E alguém aconselha, poxa, irmão, que problema, né? Que coisa difícil, complicada, meu Deus. Irmão, vamos orar, né? Vamos orar por esse problema pra que Deus resolva, pra que Deus intervenha. E aí a pessoa fala assim, Ah, já orei. Já orei. Já orei, não adianta nada. Tem gente que desanima dessa forma, né? Fala assim, Ah, eu já orei uma vez, já pediu. Então, às vezes, nem orou, né? Fala assim, Ah, Deus não sabe todas as coisas. Então, Ele sabe que eu preciso. E é isso aí. E aqui, o próprio Jesus tá dizendo, não, não pare de pedir. Não pare de bater na porta, importunar e dizer, Deus, Senhor, Pai Santíssimo, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso, por favor, me atenda, por favor, me escute. Porque Ele diz no versículo 11, e essa é uma passagem, assim, muito, que dá muito impacto e toca a gente, que diz assim, qual o pai do meio de vocês? Imagina você, você que é um ser humano. se o teu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra pra ele? Ou se ele te pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Imagina, imagina teu filho chegar e falar assim, Mãe, Pai, tô com fome, dá um pão, dá um ovo. E aí você, só de maldade, vai lá e pega uma pedra, ou pega uma cobra, ou pega um escorpião e fala, tá aqui, menina, come. Você nunca vai fazer isso, né? E ele fala assim, se vocês, que são seres humanos, se vocês que são maus, né, tenham o coração, tenham o pecado dentro do coração, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Outra lição que ele dá aqui, que é pra gente pedir o maior bem, a maior bênção que Deus pode dar para os seus filhos, não é um carro novo, não é uma roupa bonita, não é uma montanha de dinheiro. O maior bem que Deus pode dar para os seus filhos, é o Espírito Santo, é o seu próprio Espírito. Então, tantas lições aqui presentes, né? Então, leiam essa passagem com calma, mastiguem bem cada palavra, e vocês vão ver que ali, Jesus está reafirmando que Deus escuta as suas orações, que é pra você orar mesmo, é pra você pedir mesmo aquilo que você precisa, Deus vai te dar uma resposta, nem sempre essa resposta vai ser sim, pode ser que a resposta seja não, ou pode ser que a resposta seja uma outra coisa, você está pedindo isso, e Deus te dá outra coisa. E geralmente, geralmente não, sempre, Deus te dá aquilo que é melhor do que aquilo que você pediu. por quê? Porque a nossa visão é limitada, a gente não enxerga direito o todo, aliás, a gente não vê o todo, a gente vê uma parte, a gente vê aquilo que a gente está envolvido ali. Cadê? A câmera. Então, e Deus tem a visão do todo, Ele sabe todas as coisas, então, de repente, você, com seus olhos, está enxergando uma necessidade, e você fala, Senhor, me dá isso. Mas Deus que vê todas as coisas e entende muito melhor do que você, a realidade, vai te dar algo melhor, algo que realmente vai te suprir. Então, não deixe de orar e não deixe de pedir. Muito bem, próximo bloquinho ali dentro do capítulo 11, pula essa parte da oração e tal, vamos para um outro momento da vida de Jesus. Jesus estava ali, expulsando um demônio que era mudo, quando o demônio saiu, a pessoa que estava possessa e muda começou a falar e a multidão ficou admirada. Claro, é uma coisa admirável e é um dos sinais e maravilhas que Jesus fez para comprovar a sua divindade e o seu poder. Porém, algumas pessoas ali do meio que estavam assistindo a tudo disseram, versículo 15, É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Você veja que é uma coisa assim, interessante, né? Pensa o seguinte, Jesus expulsando demônios e aí as pessoas vêm e dizem assim, ele está endemoniado, porque ele está expulsando os demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesma cairá. Então, Jesus primeiro ataca a lógica dessa ideia deles. Fala assim, escuta, como é que um demônio vai expulsar outro demônio? Isso é gol contra, isso é dar tiro no pé, não dá. Como é que Satanás vai expulsar a si mesmo, né? E aí ele faz o pessoal pensar, ele fala assim no versículo 19, se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem que expulsam os demônios dos seus discípulos? Em algumas traduções fala filhos, mas às vezes quando se fala filhos também quer dizer discípulos, tá? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então Jesus primeiro atacar a lógica deles pra dizer assim, escuta, olha o absurdo que vocês estão dizendo. Primeiro, porque Jesus é Jesus, é o filho de Deus. E depois, como é que o demônio vai expulsar a si mesmo, né? Os demônios querem mais é que se espalhem, né? E não que se, que sejam expulsos. E aí ele diz o seguinte, no versículo 23, ele fala, aquele que não está comigo e contra mim e aquilo que comigo não a junta e espalha. Aqui a gente tem uma lição muito profunda do reino de Deus. No reino de Deus não existe neutralidade, não tem como ficar em cima do muro. Então, ainda que você que está nos assistindo, se autodeclare uma pessoa neutra ou uma pessoa que não decidiu ainda se você está seguindo Jesus ou não, se você acredita ou não, ou se você, né? Você fala assim, ah, não tem nada com isso, não, Deus de repente existe, mas ele está lá, eu estou aqui, né? Não quero muito saber desse negócio e tal. Não tem como. Na realidade, no mundo real, no mundo espiritual, que é esse mundo aqui também, tá? Não tem uma chavinha de liga e desliga, eu sempre falo dessa tal, dessa chavinha. Não tem isso. Mesmo que você não saiba ou mesmo que você não acredite, você não está neutro. Ou você está de um lado ou você está do outro. E Jesus é muito categórico, ele não passa pano, não. Ele é categórico, ele está dizendo assim, ou você está comigo ou você está contra mim. Não tem como ser neutro. E ele fala o seguinte, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando dias, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que só expulsar um demônio de uma pessoa não adianta. É uma coisa necessária, extremamente importante, mas se nada mais for feito além disso, as coisas podem ficar até piores do que antes. O que uma pessoa que estava sob o domínio do inimigo precisa? Ela precisa caminhar com Jesus. Ela precisa abandonar a sua maneira antiga de vida e precisa crer que Jesus é seu salvador e precisa abandonar os seus pecados, precisa confessar os seus pecados, se arrepender e abandoná-los. Se arrepender não é apenas chorar ou ficar chateado, falar assim, puxa vida, né? Fiz errado, né? Puxa, que triste, nossa, estou tão arrependido. Não é isso. O arrependimento em si implica uma mudança de vida. Você fazia, então agora você não faz mais, porque agora você tem a consciência de que aquilo é errado e não só é errado, como aquilo te leva para um caminho de morte espiritual. Ok? Prosseguindo ali, Jesus fala do sinal de Jonas. Entre os versículos 29 e 32, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim, aumentando a multidão, começou Jesus a dizer, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Ele estava fazendo muitos milagres, na verdade, mas, ele fala assim, o pessoal ainda está pedindo sinal milagroso, o pessoal ainda quer mais alguma coisa, o pessoal, na verdade, quer a maravilha do milagre, quer ganhar algum benefício com isso, né? Ó, Jesus faz surgir aqui alguma coisinha aí para mim, né? Para o meu próprio benefício, um pão, vai pedir umas barrinhas de ouro, né? Sei lá, vamos lá. E Jesus fala, essa é uma geração perversa, por quê? Porque eles não estão nem aí, não querem saber da palavra de Deus, não querem saber da salvação, não querem saber de abandonar pecados, eles só querem o espetáculo do milagre. O milagre é uma coisa maravilhosa, é uma coisa admirável, mas o pessoal não quer ir mais profundamente. Coincidência? Com alguma geração aí que você conhece? Algum tempo, assim, que a gente está vivendo agora? Acho que não, né? Então, ele fala, então, eu vou falar o seguinte para vocês, vocês vão receber um sinal, o sinal que vocês querem, é o sinal de Jonas. E ele não explica muito bem o que é esse sinal de Jonas. Se você já teve algum contato com a Bíblia, você sabe que Jonas é aquela famosa história do profeta que é engolido por um grande peixe. Não é uma baleia. Lá, uma tradução muito antiga, muito anterior, ninguém sabia que peixe era, eles falam, qual é o maior peixe que tem aí no oceano? Ah, é a baleia. Bom, tecnicamente, a baleia não é um peixe, né? Ela é um mamífero. Mas, fala assim, ah, não interessa, é um peixão. Então, bota aí baleia. Mas, nós sabemos que, na verdade, a Bíblia diz no original apenas grande peixe. Então, esse é o profeta. O profeta que foi engolido por um grande peixe, ficou três dias dentro da barriga do peixe, depois ele foi vomitado na praia da cidade onde ele devia ter ido pregar e ele não foi, ele tentou fugir de Deus. E Jesus falou que vai dar o sinal de Jonas. O que vai acontecer? Outro grande peixe vai engolir uma outra pessoa? Será? Não. Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte, ele está predizendo a sua morte e a sua ressurreição. Assim como Jonas ficou três dias dentro do grande peixe e depois ressurgiu, né? E cumpriu o seu propósito, naquela história, naquela passagem, era o propósito de pregar a cidade má e perversa para que ela se convertesse dos seus maus caminhos. Então, Jesus está predizendo o seguinte, que ele também vai ficar três dias dentro da terra, né? Dentro de um sepulcro, vai ficar morto e depois vai ressurgir e aí tudo aquilo que foi predito, que foi profetizado, vai chegar ao cumprimento. Tem o cumprimento na cruz, mas o Jesus morto, se as coisas acabassem ali na morte dele, não seria cumprido. Ele não provaria a sua divindade. Ele seria apenas um mártir, uma pessoa muito importante que foi morta, simplesmente. Então, todo o cumprimento de todo o ministério de Jesus, Jesus, ele termina, ele tem um final ali do seu propósito, que é na ressurreição, porque Deus não pode morrer, porque Deus não é mortal. E Jesus, sendo Deus, ele precisa ressuscitar. Então, esse é o sinal de Jonas, é o sinal de que ele vai ficar três dias, como Jonas ficou três dias dentro do peixe, ele fica três dias morto e depois ressurge. Ok? Depois, no penúltimo bloquinho ali de texto do capítulo 11, ele vai falar da candeia do corpo. Eu estava curiosa para saber o que era uma candeia. Eu achei essa imagem aqui. Achei muito legal. Deixa eu sair da frente. Olha lá. Isso é uma candeia. É um vasinho assim de cerâmica, né? E aí dentro vai óleo e tem ali um paviozinho onde você põe fogo. Era isso que era uma candeia. Então, ele fala assim, ninguém acende uma candeia e coloca num lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. É óbvio, né? Alguém até podia falar para ele assim, ah, Jesus, obrigado, né? Se eu não falasse isso, eu não quero saber. Mas, ele está dizendo o óbvio porque também a realidade espiritual deveria ser óbvia, mas não era. As pessoas precisavam dessa explicação porque elas estavam perdendo o foco ou elas tinham perdido já o foco. Jesus, nesses dois capítulos de Lucas aqui, ele está combatendo e a gente já vai ver que o próximo bloco é esse, ele está combatendo a religiosidade, o ritual, o ritual pelo ritual. Então, para que você adora a Deus? Não sei, porque me ensinaram que é assim, eu tenho que cantar desse jeito, eu tenho que orar desse jeito, eu tenho que cumprir essas regrinhas e sei lá, eu faço isso porque eu sou bonzinho e educado e é isso. E ele está combatendo essa religiosidade. Então, ele fala a parábola da candeia, ele conta, não é nenhuma parábola, talvez, é só um exemplo, uma analogia, os olhos são a candeia do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. ou seja, a nossa visão, a visão que a gente tem de mundo, a visão que a gente tem da palavra de Deus, a nossa filosofia de vida, a nossa forma de encarar a realidade, esses são os nossos olhos, o nosso olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre o valor de Deus nas nossas vidas, tudo isso faz diferença. E quando nós não olhamos da maneira correta, todo o resto se reveste de trevas. Eu acho impressionante que muitas pessoas que não conhecem a palavra, são totalmente desconectadas aquilo que elas creem, aquilo que elas zombam, aquilo que elas fazem de errado, completamente fora da palavra de Deus, depois vem a consequência natural dos seus próprios atos, e aí elas não entendem como que aconteceu alguma coisa ruim na vida delas, como que tais atos levaram até tais consequências. Elas não conectam uma coisa com a outra, não enxergam o que é que tem a ver a sua conduta, a sua fé, a forma como elas enxergam a vida, com a forma como a vida se manifesta diante delas. E é impressionante. E aqui Jesus está dizendo que sim, está conectado. Uma vez eu vi numa palestra um pastor explicando que a sua cosmovisão determina como você vive a sua vida. O que é uma cosmovisão? Então, cosmo vem de universo, né? A visão que você tem da vida, do universo, da realidade, ela impacta diretamente na maneira como você vive a sua vida. E embora sim, existam coisas que não estão no nosso controle, por exemplo, o coronavírus, né? Não está no nosso controle. Ninguém pediu por isso, ninguém viu isso chegando, ninguém estava esperando por isso, mas tem coisas que são, sim, consequências diretas dos nossos atos. E falando dessas coisas que não estão no nosso controle, muitas vezes também nós vivemos coisas que são consequências dos atos coletivos, porque nós estamos todos conectados. Essa é uma época muito estranha em que nós estamos vivendo, em que nós estamos conectados, como aqui, por exemplo, você pode me ver de qualquer lugar do mundo, se você entender português, você tem acesso a essa conversa que nós estamos tendo, mas ao mesmo tempo nós estamos tão distantes uns dos outros e tem muito essa frase, esse mote, correndo nos nossos dias, que é cada um cuide da sua vida, não se meta na minha vida, cuide da sua vida, faça o que você quiser e deixa eu fazer o que eu quiser e aí todo mundo fica feliz, mas na verdade não. na verdade aquilo que nós fazemos coletivamente como grupo, como nação, como povo, impacta também a todos como grupo, nação e povo. Então não existe, na verdade, esse negócio de cuida da sua vida, porque na verdade todos nós deveríamos estar cuidando uns dos outros, não no sentido de intromissão, não no sentido de tirania, mas no sentido de cuidado. deveríamos sim estar cuidando uns da vida dos outros, para que nós sejamos um corpo vivo com o mesmo objetivo na adoração a Deus e na busca pelo seu reino. muito bem, próximo bloquinho ali, final do capítulo 11, a gente já está chegando ao final aqui, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei e no capítulo 12, já começando ali também, ele vai continuar. Então, tudo aqui, ele está falando da hipocrisia dos fariseus, ele está sendo duro, Jesus, eu não sei por que muita gente tem essa visão água com açúcar de Jesus, que diz, ai, Jesus é amor, Jesus é tão fofinho, como se ele fosse assim, sabe, um papai noelzinho, tão fofinho. Gente, eu não sei da onde tiraram essa ideia. Leia dos versículos 37 ao 54 do capítulo 11 de Lucas, vocês vão ver que Jesus está sendo duro, ele está sendo tão duro que o pessoal chega a reclamar com ele. Ele fala, ai de vocês fariseus, ele fala várias vezes, aqui ó, versículo 39, vocês fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos. Aí, versículo 42, ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da ruda e todas as taliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. 43, ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. 44, ai de vocês, porque são como os túmulos que não são vistos por sobre os quais os homens andam sem saber. Ali no versículo 45, alguém já falou, opa, peraí, vai devagar. Ele diz assim, mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Ele está falando para um grupo de fariseus e mestres da lei. 47, ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Jesus foi falando assim na lata, cada um. E é por isso que ele foi odiado, porque ele falou a verdade e ele pôs o dedo na ferida. Ele sendo o filho de Deus e sendo o próprio Deus, está falando, deixa eu tirar isso aqui, ele está falando o seguinte, vocês estão errados, vocês estão fazendo tudo errado. E o pessoal reclama que Jesus não é politicamente correto, ele fala na lata mesmo. E por isso, no versículo 54, fala assim, então, versículo 53, quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e interrogaram com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que ele dissesse. Exatamente o que acontece com a gente hoje em dia, a gente vê a maldade das pessoas querendo cutucar a gente, cutucar um cristão, falar assim, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Aham, te peguei! Para ver se a gente fala alguma coisa para ser usado contra nós. E Jesus foi morto por isso e nós devemos esperar ter problemas também, mas também é esperado que a gente tenha coragem de falar. Claro que a gente precisa ter sabedoria na forma de lidar com as pessoas, porque o nosso objetivo tem que ser trazer as pessoas e não afastá-las. mas aqui fica uma lição para a gente que Jesus disse a verdade e por isso ele foi odiado. E ele combateu a religiosidade, ou seja, quando eu falei no começo da reza, não é para a gente ficar rezando, é para a gente orar e não é para a gente adorar como um ritual, mas adorar a Deus do coração. Depois, no capítulo 12, ele vai fazer advertências justamente sobre isso. No versículo 4, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Tenham medo sim daquele que pode lançar a sua alma no inferno. Quem será que é esse? As pessoas más e perversas, elas podem fazer muitas maldades e perversidades com a gente, podem chegar até ao cúmulo de matar a gente, mas tem algo muito pior do que a morte. Existe o inferno, existe a condenação pelos nossos atos. E só quem pode fazer isso a Deus. Então, o nosso temor, não no sentido tanto de medo, mas o nosso respeito, a nossa forma de pensar, tem que ser o seguinte, eu presto contas a Deus, não às pessoas. Então, a gente tem que ter o temor de Deus e não o temor das pessoas. E logo em seguida, ele conta a parábola do rico insensato. Quando alguém na multidão grita para ele, fala para o meu irmão me dar minha parte de herança. E aí, Jesus conta a parábola do rico insensato para dizer o seguinte, a parábola é assim, uma pessoa junta muito dinheiro, muita colheita, muitos bens, muito tudo, e aí, Deus diz, insensato, essa mesma noite sua vida será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? Tem um ditado meio bobo, que diz assim, caixão não tem gaveta. É exatamente isso. E logo em seguida, ele vai falar das preocupações da vida, que está conectado com isso, para de se preocupar tanto com o que você tem, com o que você vai ter, com o que você não tem, porque a tua preocupação maior tem que ser como está a sua alma, como está a sua vida eterna. Você, se você morresse hoje, para onde você iria? O que iria acontecer contigo? Essa tem que ser a sua principal preocupação. E indo para o final, prontidão para o serviço, estejam prontos para servir, os campos estão brancos para a colheita. Deixa eu até colocar aqui a nossa imagem aqui, deixa eu ver se eu estou com a nossa imagem do trigo. Ah, tá. Desculpa. Eu procurei uma imagem de trigo e não tinha. E ele fala do sinal dos tempos e do fim, né? Ele fala o seguinte, depois de tudo isso, a tua preocupação tem que estar em adorar a Deus, em servir a Deus, vocês têm que estar prontos para servir a Deus. E ele fala assim, é engraçado, né? Vocês, quando olham para o céu, sabem dizer se vai chegar chuva ou não. Olha para esse céu aí atrás de mim. Será que vai chover? Parece, né? Então a gente, ele fala assim, vocês olham para o clima e conseguem ler as nuvens e saber que vai chover. Mas vocês olham para a realidade em volta de vocês e não conseguem compreender que a palavra de Deus está se cumprindo. Então com isso eu quero terminar a nossa lição que já se estendeu bastante, né? Peço perdão para os irmãos por isso. Mas esse é o final da nossa lição de hoje. Depois de tudo isso que a gente viu, olhe ao redor, né? Olhe para a realidade que você está vivendo agora. Veja a palavra de Deus se cumprindo ao nosso redor. E não como um motivo de medo ou de desespero, porque para o cristão a volta de Jesus não é um motivo de desespero, mas um motivo de grande alegria e alívio, né? Glórias a Deus. E a gente até clama, né? Vem, Senhor Jesus. Vem, volta logo. Cumpra os teus propósitos sobre a nossa vida e sobre a terra. Reconheça, assim como você reconhece quando você olha para uma nuvem no céu e você sabe que vai chover, reconheça que a palavra de Deus está acontecendo, está se cumprindo. E tudo aquilo que foi escrito vai acontecer. E quando tudo chegar ao final, aonde você vai? Para onde você vai? Você vai estar com Jesus ou você não vai estar com Jesus? Lembra que não tem neutralidade. Você não vai para um lugar neutro e você não vai simplesmente desaparecer ou sumir. Há uma vida eterna e ela já está preparada para você e existe um componente de escolha. Deus te deu essa propriedade, esse poder de escolher. Então, escolha com sabedoria. Escolha estar com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Logo mais, a gente vai colocar essa live no YouTube para ficar disponível para quem quiser e continue lendo a Bíblia e esteja aí ligado para os próximos capítulos das nossas aulas de EBD. Que Deus abençoe e um ótimo domingo, um ótimo fim de semana para você. Amém? Amém?